Olá, a partir de agora você acompanha o programa Unifra Entrevista aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Muito obrigado também a você que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Unifra Entrevista desta semana fala sobre os presépios natalinos. E sobre este assunto nós convidamos o Frei Valdir Preto, que é diretor do Ser Unifra. A Ser Unifra é a pastoral universitária aqui do Centro Universitário Francicano, justamente para conversar com a gente sobre este tema. Frei Valdir, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Unifra Entrevista e desde já eu quero lhe agradecer o convite, porque eu sei que às vezes em alguns períodos a sua agenda é um pouco apertada, um pouco atarefada e tudo mais. mas muito obrigado por ter encontrado um tempo para vir conversar com a gente aqui sobre este assunto. Muito legal, muito interessante, principalmente para a Igreja Católica. Rogério, eu lhe agradeço o convite mais uma vez. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui na TV Unifra, falando contigo e com todos aqueles que nos acompanham pela TV Unifra e outros meios, mídias e companhia limitada, como dizemos. Perfeito, perfeito. Pois então, a gente sabe que o mês de outubro, mais especificamente 4 de outubro, a gente tem a comemoração do dia de São Francisco de Assis, o dia do São Francisco de Assis. E nesse período, e até pela história que ele tem, ele é muito associado, na verdade, diretamente associado com a questão dos presépios. E por esse motivo o Unifra Entrevista foi buscar exatamente esse assunto. E aí, Frei, a gente descobriu ali que, por exemplo, São Francisco de Assis foi o criador do presépio. Antes da gente começar a conversar um pouco mais, vamos acompanhar uma reportagem que foi produzida lá na Itália, lá no local onde foi criado o primeiro, onde São Francisco montou o primeiro presépio. Esse material é da emissora da TV Canção 9 e a gente acompanha agora, então, vocês de casa também. Grecio é uma pequena cidade italiana situada na região do Lácio. Fica a 200 quilômetros de Roma e tem cerca de 1.400 habitantes. Foi neste local simples e rico de beleza natural que tudo começou. Francisco, o pobrezinho de Assis, teve as regras de sua ordem aprovadas pelo Papa Honório III. Depois disso, teve uma nova inspiração. Em 25 de dezembro de 1223, São Francisco de Assis celebrou o Natal do Senhor, exatamente nessa gruta. Uma noite fria que reuniu frades de longe e pessoas dos arredores da cidade. Francisco pediu ao amigo Giovanni se poderiam celebrar o Natal ali e se poderia preparar um ambiente propício para esta solenidade. E assim Giovanni fez. Quando Francisco chegou, o cenário estava pronto, como ele mesmo orientou. Uma gruta simples, sem imagens, requintes, mas animais e uma manjedoura. Aquela cena comovente resplandeceu a simplicidade evangélica, remeteu à pobreza, transmitiu humildade, como Francisco, como o próprio menino Deus. Foi assim que a tradição dos presépios se difundiu. Atualmente, uma exposição com modelos de todo o mundo encanta quem passa por ali. Os formatos são variados, mas o sentido é o mesmo que inspirou São Francisco. 1223, Frei Waldir Preto. Primeiro presépio. Bastante tempo, né? Uma tradição, dá para dizer já milenar, né? Sim, milenar, Rogério. E nós precisamos justamente deste ano. Deste ano, 1223, onde que São Francisco de Assis, mas neste momento ele era Francisco de Assis. Aqui é muito importante a gente contextualizar, e nós estamos na Idade Média. Sim. Idade Média, onde que Francisco de Assis vê esta grande festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo se aproximar, e que esta grande celebração, esta grande comunhão entre as pessoas acontece nas grandes catedrais neste momento. E ele queria que todos participassem, né? E aqui em Grétio, né? Em Grétio na Itália, ele diz assim, não, vou construir um presépio para convidar também todos os agricultores, os campesinos, que possam ver e vir participar desta grande festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E vejam as imagens, lindas imagens escolhidas. Aqui há uma riqueza de simbologia muito forte, muito forte. E neste espaço, né? Presépio, né? O presépio, nós sabemos na sua origem que significa local, né? Local é onde que acontece, então, o nascimento. E nesse local, nós podemos dizer que era onde que os animais também se encontravam, né? O estábulo. Sim. O cural, como se diz. E aqui nós vamos, então, vendo nascer a história, a origem dos presépios. Três anos depois, né? Falece, então, São Francisco de Assis. E para nós todos que somos... Aqui nós estamos contemplando não só os católicos, a comunidade cristã, mas esse é um fato universal. Um fato universal, onde que dentro desta arte, dentro desta beleza, nós contemplamos uma profunda espiritualidade. É isso que eu ia perguntar para o Frei agora. Essa tradição de montar o presépio, de certa forma, ela materializa o nascimento de Jesus Cristo? Ela nos mostra aqui, esse é o nascimento? É isso? É isso. Ele, Francisco, ele traz, né? Ele traz para dentro deste povoado, em Grétio, né? O nascimento de Jesus, né? Tanto é que as imagens são todas bem pensadas. Claro que a razão principal, a essência do presépio, está no menino Jesus. Perfeito. Aqui está toda a razão de existir, né? E que esta razão, Francisco de Assis quer que as pessoas partilhem, compartilhem. E essas pessoas vejam que são pessoas, como nós vimos no vídeo, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que trabalham na terra, que às vezes não tinham condições de deslocamento, né? Dentro deste circuito, desta região geográfica da Itália. Sim. E há a possibilidade de, então, ver, né? Ver o nascimento através da arte, através da beleza. E aqui, Rogério, nós estamos falando de uma cultura. Neste momento, nós estamos também falando de uma antropologia cultural que vai além, né? Além, às vezes, das nossas pesquisas, das nossas investigações, dos nossos estudos. O que eu quero dizer com uma antropologia cultural, né? É uma antropologia que retrata justamente a pessoa, né? A pessoa, nas suas diferentes crenças, né? Nas suas diferentes religiões, mas que dentro, né? Dentro desta cultura, contempla novamente, eu digo esta palavra, a grandiosidade divina, né? Toda a criação. Sim. Nós temos ali, no presépio, né? Vários personagens, né? Nós temos os animais, né? Justamente pela questão de São Francisco ser o protetor dos animais. Mas nós temos também ali os reis magos, né? Temos o menino Jesus, Maria, José e tudo mais. Eu gostaria que o Frei explicasse para nós o porquê dessa composição. Por que aqueles personagens, o que eles representam para o presépio? Claro que o menino Jesus a gente entende, né? Sem dúvida nenhuma. Mas os outros personagens que compõem, digamos, aquele cenário do presépio. Explica para nós, Frei. Começando por Maria e José. Sim. Maria, mãe. Ela vai representar justamente a mãe. A mãe do menino Jesus. E como nós todos rezamos esta realidade, a mãe de Deus. José, aqui, ele tem aquela presença paterna. Mesmo sendo o pai adotivo, ele assume a responsabilidade da educação do filho, do menino Jesus. Então, aqui nós temos o homem e a mulher, o pai e a mãe, Maria e José. Os animais, por exemplo, os animais que vejam a riqueza dessa simbologia toda. Os animais vão tratar ou retratar, representar todos os animais da terra. A criação. Justamente aquilo que você disse antes. Aqui nós identificamos, então, com maior potencial, Francisco de Assis, protetor dos animais. Ele resgata e traz para o presépio também outra forma criativa ou da criação. Talvez se não tivesse sido o Francisco a construir, a delimitar o primeiro presépio, talvez nós não tivéssemos os animais, então. Talvez. Não se sabe. É uma hipótese. É uma hipótese. É uma hipótese muito verdadeira. Agora, vejam que Francisco de Assis, São Francisco de Assis, é considerado dentro das pesquisas, da literatura, também o homem que pensa o não humano. Ele pensou o humano e o não humano. Ou seja, toda a criação, toda a natureza. Sim. Por isso que quando nós celebramos no dia 4 de outubro, São Francisco de Assis, nós estamos contemplando toda a natureza humana, divina e toda a criatura. Há uma palavra muito forte que faz parte da nossa linguagem, quando nós falamos de Francisco, São Francisco de Assis, ele reza e protege todas as criaturas. Outra simbologia muito forte são os pastores, porque depois de Maria, José, eles são os primeiros seres humanos que encontram e estão vendo Jesus. Sim. Essa simbologia, esses personagens, eles também retratam, eles vão resgatar aqueles homens do campo, pessoas simples, humildes, que até então, nesse período, também a profissão de ser pastor não tinha muita relevância nesse período. Eram pessoas humildes, mas assim um pouco deixadas de lado, vamos dizer. Seguindo com toda essa simbologia, nós vamos nos encontrar com os reis magos, né? Baltazar, Belchior e temos o terceiro que agora me foge o nome. Me fugiu o nome também. Baltazar, Belchior e Gaspar. 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 Eu ia dizer, nós vamos nos lembrar daqui a pouco. Porque às vezes, eu confesso que às vezes a gente se engana até com os anjos, né? Sim. Mas que depois nós vamos também falar dos anjos. Sim. E esses três reis magos, eles representam justamente aqueles homens que pensam, que trabalham com a ciência. Esses magos, eles estudam medicina, matemática, astronomia, as diferentes ciências. E aqui então nós temos a representação do quê? Da ciência que nos leva a ver a fé e esta fé que revela a grandiosidade do universo. Vejam que nós estamos dentro de um centro universitário franciscano, de uma academia, de uma universidade, justamente pensando pela ciência também a nossa fé e a grandiosidade que é o nosso universo humano e divino. E assim nós vamos, seguindo com a simbologia da manjedoura, é um outro símbolo. Por que a manjedoura, né? No estábulo, onde nós encontramos os animais, justamente a manjedoura é onde a gente coloca o alimento para os animais. E é justamente ali que Jesus é colocado, com toda a leveza, porque dentro de uma condição de fé, de uma ótica maior, vamos dizer assim, de uma visão maior, aqui também está o pão e o vinho. O corpo e o sangue de Cristo, mas no caso aqui, o pão da vida, que é representado no menino Jesus. Essa simbologia, Rogério, ela é muito rica, muito rica em detalhes. E uma questão que eu me coloco e que também não saberia responder, São Francisco de Assis, ele pensou cada detalhe... Ou foi tudo aleatoriamente. Ou foi aleatoriamente. Ele contemplando o universo, ele disse, não, eu vou colocar esta personagem, esses animais, esta figura, para que represente o mundo, o universo. Muito legal, muito legal. Nós vamos continuar falando sobre os presépios natalinos no próximo bloco. O Nifra Entrevista faz um intervalo de um minuto e na sequência volta com este tema. Ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né, tenha um futuro brilhante pela frente. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. O Nifra Entrevista está de volta e o tema desta semana é sobre os presépios natalinos, sobre este assunto que nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Unifra o Frei Valdir Preto. Ele que é diretor do Ser Unifra. O Ser Unifra é a pastoral universitária aqui do Centro Universitário Franciscano. Frei Valdir, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estávamos falando dessa questão dos presépios, né, de toda a representatividade. Quero retomar esse assunto, Frei. Teria mesmo sido aleatoriamente essa escolha do Francisco. A gente já analisou, por exemplo, a questão de São Francisco de Assis, a presença dos animais por ele ser o protetor. Agora, exatamente isso, né, essa simbologia é curiosa, né, porque teria ele pensado, né, exatamente, meticulosamente, cada personagem ou simplesmente eles foram surgindo e a tradição que já é quase milenar nos deixou assim meio que como um legado, né. Rogério, talvez, não da nossa forma lógica de pensar, né, dentro da nossa realidade. Mas vejam que quando que nós pensamos o homem, dentro de um dado antropológico e toda essa evolução, e mesmo eu me atrevo a dizer que quando que nós falamos de um presépio e de toda essa simbologia, nós vamos além de um dado antropológico e ultrapassamos, inclusive, um dado teológico, né. O teológico me leva a Deus e aqui o presépio me leva a Deus. Certamente, Francisco de Assis quis contemplar, quis contemplar este grande universo, né. Talvez não de uma forma assim, né, bem estruturada, pensada, detalhe por detalhe, mas ele nos deixa essa revelação. Sim. E o presépio, de uma forma como ele pensou, justamente anuncia a boa nova, a boa nova que está na manjedoura, Jesus Cristo, né. Talvez ele tenha pensado a forma mais simples, talvez não, ele pensou a forma mais simples. Tanto é que os convidados e as personagens que ele retrata e que coloca no presépio, há uma forte identificação com as pessoas que vão celebrar a noite de Natal com ele. A realidade de Gretchen, as pessoas que formam a comunidade de Gretchen. Sim. Então, isso há uma identificação, mas vejam que todo o presépio, há algumas palavras-chave que revelam com força maior, que é a simplicidade, a humildade e que foi o grande carisma, e eu diria assim, a grande temática da vida dele. Anunciar a boa nova, nosso Senhor Jesus Cristo, dentro de uma simplicidade, dentro de uma minoridade, né, que retrate e que resgate o mais pobre, o mais necessitado. Claro que nós temos que pensar nesse período e dentro da nossa realidade, e eu digo isso, hoje quando eu rezo também para o mais pobre, para o mais humilde, não estou falando somente de uma materialização, né, porque nós nos encontramos com pessoas muito pobres, inclusive espiritualmente. Sim. E aqui há um resgate, no presépio há esse resgate espiritual. Quero fazer uma pergunta para o Senhor, que não seria diretamente sobre essa questão dos presépios, mas não tivesse Francisco, agora eu falo Francisco, talvez materializado essa questão do presépio, será que hoje ele não seria, de repente, o São Francisco de Assis? Seria. Seria mesmo assim? Seria porque ele tem todo um contexto de vida que chega antes do presépio. O presépio, vamos dizer, num bom sentido, foi um fato que aconteceu na vida de São Francisco de Assis. Sim. Esse foi mais um fato, porque houve muitas revelações na vida deste homem de Assis, que o tornou santo. desde o primeiro momento, quando ele abraçou o leproso, que era o escolhido da sociedade na Idade Média em Assis, ali acontece também os passos de conversão, quando ele abraça e a cruz fala para ele. Então, eu acredito que sim, ele seria o São Francisco de Assis. Aqui nós estamos falando de mais uma contribuição, vamos dizer, que ele nos dá como presente de Natal. Perfeito, ótimo. Outra pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, o senhor acha que ao longo dos anos, Frei, e décadas até, de certa forma, a imagem do presépio, ela não passou a ser, muitas vezes, até utilizada de uma forma até muito mais comercial, e perdeu-se daqui a pouco essa ideia, digamos, espiritual e religiosa de representar o nascimento de Cristo? Porque quando a gente vê o presépio, hoje a gente sabe que o presépio, ele pode ser feito de várias maneiras, e eu lembro muito bem, por exemplo, do distrito de Anahec, em Caxias do Sul, que é, por exemplo, um presépio de rolhas, muito bonito, né? Quem tiver oportunidade, inclusive, pode ir lá verificar isso. E aí a gente vê o presépio, muitas vezes, feito de vários materiais, né? Material reciclável, o gesso e tudo mais. Mas não é uma forma, daqui a pouco, de acabar comercializando demais a imagem do presépio ou não? Não tem nada a ver. É justamente mostrada as várias formas e exatamente todos os ensinamentos que o presépio quer nos trazer, quer nos colocar. Rogério, isso que você está comentando, dialogando, de uma certa forma tem sentido. Tem sentido quando você traz presente, por exemplo, a Vila dos Presépios, na cidade de Caxias do Sul, em Anahec, nós ali temos uma beleza extraordinária, extraordinária, sim, de como se manifesta o nascimento de Jesus nos diferentes presépios que são montados, são idealizados, são construídos pelas pessoas, pelas instituições, pelas escolas, pela comunidade local. Sim. Claro que há um risco muito grande, isso você tem razão, de nós estarmos comercializando uma grande simbologia religiosa cristã. Talvez, em alguns locais, hoje, realmente, não só hoje, há mais tempo, poderá estar acontecendo isso. Onde que eu troco o menino Jesus e boto uma outra peça, uma outra peça ali. Então, isso realmente vai, eu diria assim, tirar a essência. A essência. Agora, para um outro lado, eu vejo também que, nas diferentes formas como o presépio é apresentado, em Anahec ou em outras regiões, aqui do Rio Grande do Sul ou do Brasil, ou fora do nosso país, nós temos sempre que olhar quem está na manjedoura. Que aqui é a razão de todo o presépio. Aqui é a razão de São Francisco de Assis ter idealizado e construído o presépio. Porque o essencial está na manjedoura, é o Cristo. E como que nós apresentamos o Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, nós estamos apresentando ele de diferentes formas, de diferentes maneiras. Agora, sempre há um risco. Um risco de uma simbologia religiosa ser assim, escanteada pela questão comercial. Sim. Isso nós temos que ter muito cuidado. E como nós estamos falando do presépio, mas nós podemos falar de outras simbologias, que também representam a devoção, a fé. Porque nós aqui, quando que nós olhamos para os diferentes presépios, nós também estamos olhando aquilo que retrata a nossa fé, as nossas crenças, o nosso acreditar, a nossa vida. Ali está a vida humana. O mais importante também, Freia, não deturpar essa situação, essa imagem. Eu creio que o respeito cabe em tudo. E você traz muito bem presente a vila dos presépios em Anareca, em Caxias do Sul. E eu sei, ali há o trabalho de muitas escolas, que parte da educação, de entidades diferentes, que vão ali com muito trabalho, dedicação, e querem expressar a fé comunitária, a fé universal. Sim, as relações de amizade também, o trabalho em grupo, que tudo isso possa representar. Frei Valdir Preto, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Unifra Entrevista, para falar sobre os presépios natalinos. Antes, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, principalmente envolvendo essa questão dos presépios e tudo mais, para nós concluirmos o Unifra Entrevista. Agradeço o seu convite, em nome de toda a equipe também, a todos aqueles que nos escutam pela TV Unifra. O presépio é um sinal de amor, simboliza a nossa esperança, a nossa fé. Então, que o menino Jesus, que nasce nesse presépio, nessa manjedoura, juntamente com Maria e José, nos traga a paz, o amor, o cuidado, a bênção, e que esta bênção seja para todas as nossas famílias, que esta bênção realmente seja a paz, que esta paz seja universal. É isso que nós queremos para todos nós. Ok, muito obrigado. O Unifra Entrevista volta na próxima semana. Se porventura você acessou o canal 15 da NET agora, você pode esperar pela reprise do Unifra Entrevista para acompanhar todo esse programa. Agora, se você quiser acessar o Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube, lá você também pode acompanhar este programa na íntegra e ouvi-lo, acompanhá-lo, então, além de outros programas aqui da TV Unifra. Um grande abraço a todos. Nós voltamos com o Unifra Entrevista na próxima semana. Até lá. Unifra Entrevista